Eu gosto do interior, é lá que eu moro, a dor mora no coração Todo mundo é conhecido numa cidadinha, o povo é cidadão Bem do lado da cidade tem fazenda, tem riacho e plantação É lá que a linda lua cheia de noite clareia o meu sertão É lá que a linda lua cheia de noite clareia o meu sertão A vida do império faz o império da gente inteira No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar De manhã toma café na beira do fogão com broa de fubá De tardinha tem cadeiras na calçada e o povo a prosear Quando a gente passa e vê alguém numa janela é bom cumprimentar Sempre vem uma resposta boa, um convite amigo pode entrar Sempre vem uma resposta boa, um convite amigo pode entrar A vida do império faz o império da gente inteira No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar Eu gosto do império é lá que o morador mora no coração Todo mundo é conhecido, uma cidadinha, o povo é cidadão Bem do lado da cidade tem fazenda, tem riacho e plantação É lá que a linda lua cheia de noite clareia o meu sertão De manhã toma café na beira do fogão com broa de fubá De tardinha tem cadeiras na calçada e o povo a prosear Quando a gente passa e vê alguém numa janela é bom cumprimentar Sempre vem uma resposta boa, um convite amigo pode entrar Sempre vem uma resposta boa, um convite amigo pode entrar A vida do interior faz o interior da gente inteira No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar A vida do interior faz o interior da gente inteira No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar No amanhecer do dia é bom dar bom dia, é bom de bom de ar No amanhecer do dia é bom de ar